E hoje nós vamos conhecer o pessoal que a gente conheceu lá no... Lá no Fé em Deus. Lá na comunidade Fé em Deus. O Almir e a esposa dele, Dona Rai. Eles convidaram a gente pra lá tomar um açaí que ele fez especialmente pra gente. E de lá nós vamos pro balneário chamado Balneário do Barretinho. E vocês vêm com a gente, hein? Bora lá? Vamos passar esse dia com ele, gente. Vamos lá conferir o que tem de bom nesse dia. Fui! Chegamos, pessoal. Chegamos aqui na comunidade... Comunidade São Miguel. Vamos visitar o Almir e a Rai. Um casal que conhecemos lá na comunidade Fé em Deus. Nos convidaram aí pra passar um dia com eles. Estamos indo lá. Olha aí a entrada. Vamos conhecer o sítio deles. A gente fica aqui no quilômetro 50 da M240. Pra quem vai pra Balbina. Aqui é a comunidade, ó. Vamos lá dar uma... conhecer. Meu sítio, meu paraíso. Isso é um litro, eu tenho de lá certo, né? E aí a Rai, ó. Tá litrando o açaí, ó. Aquele bichinho lá é... Olha, essa... você me passa o dia brigando ontem. Olha aí a medida, ó. Aqui o litro é bem medido. Bem medido, ó. Na medida, ó. Essa, Rai, é demais. Olha, amor. Não tem miseria com ela, não, ó. É bem cheinho. Bem cheinho. O ajudante, hein? E esse aqui é o ajudante. Só segura o saco. Ele só segura o saco. Olha como é, ó. Colocou no... É assim que ficou o açaí, ó. Embaladinho, litro de açaí fresquinho, fez hoje. A gente vai embalar para entregar para os clientes. Já estamos ali, já tomamos açaí. E agora eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa maravilhosa que tem aqui, que é a manga. Uma manguinha. Gente, a manga daqui é muito gostosa. Sítio do Almir e da Rai. O casal que conhecemos lá na... Na comunidade Fé em Deus. Chamou a gente para vir almoçar com eles e chegamos aqui. Fomos bem recepcionados. Gente, essa manga é gostosa demais. Eu já estou jantando aqui, né? Porque eu sou besta. Vem para o dia. Já, já vou levar. Gente, a Rai estava falando para a gente que ela trocou a vida dela da cidade por isso aqui. Pela vida no campo. Aqui tem muito açaí, gente. Vocês não estão entendendo. Olha aqui, ó. Aqui se estraga. Açaí deles. Está caindo, ó. Ele já fez aqui. Isso aqui é... Só fica os cachos do açaí. Tem gente que trabalha com artesanato. Usa isso para fazer artesanato. Aí ele colheu, ó. Tem açaí para tirar. Ele já fez. Nós já tomamos. Vamos levar para casa. E aqui é assim. Povo acolhedor. Aqui é assim, ó. Coco cai. Nossa. Enraizando aqui, ó. Já pronto para plantar de novo. Um pouquinho. Olha aqui, bichão. Cupuaçu. Quem não conhece, esse é o Cupuaçu. O nosso Cupuaçu. Está fora de época. Ainda não está na época do Cupuaçu, mas... Já tem. Dependendo do adubo, ele dá sempre. É a casa da Rai. Eu me apaixonei por essa cozinha aqui, ó. Toda ripadinha feita pela Rai. Foi a Rai que fez. Aqui tudo foi a Rai que fez. Ela que está pintando. Isso aqui é a Rai. Olha a Rai. Manda um alô aí, Rai. Alô. Tudo bom? Como é que está por aí? Está tudo bem, né, Rai? Olha aí, ó. Olha aqui, ó. O Almi fez esse açaí aqui. Olha o açaí aí. Olha só. O açaizão. Feito fresquinho. Ainda não foi nem para a geladeira, nem nada. E aí, amor? Está difícil? Tua vida? Eu tenho que comer um açaí. Eu juntei ali para ti. Olha a Xerri. Olha a Xerri. Xerri. Xerri é muito carinhosa. Por isso que ela não quer deitar contigo? Xerri. Vem cá, Xerri. Querido menino, olha como ela é. Eu não quero que tu fique com essa menina não, mamãe. Que foi, menina linda? Que foi, menina linda? Xerri. Barretinho. Restaurante Balneário. Isso aqui é a famosa corredeira de Barretinho, tá? Fica aqui no quilômetro 61. 57. 57. Kilômetro 57 de Balbina. A M 240. E parece que já passamos por aqui, porque, ó, mostra o dedo aí, amor. É, não, pessoal, acabamos de colocar, pessoal. Bora lá conhecer? Olha ali, ó. Mostra aí, amor. Que é a entrada. Ali é onde nós vamos passar o dia hoje. Vai estar o Mob Home. Estou esperando ali para contar a conversa. Vamos lá conhecer. Parece que é muito bom, muito bonito. E hoje, por cima, uma quarta-feira, vai ser só nosso. Olha esse paraíso. Corredeira do quê, homem, aqui, homem? Corredeira do Barretinho. Um lugar lindo. E é aqui que nós vamos passar, aí, ó. Já estamos aqui tirando acampamento. Maçã um pouco. Tem carne. E aí, nega, vai fazer o quê? Amor, vou temperar aqui um leculeco. Ah, o leculeco não pode faltar. Esse aqui só é para botar no... E aí, dona Raia, dá uma louca. Não, a dona Raia é especial. É esse aqui. Só para botar no fogo. O padre e o São Cristão foram... Eles foram para rezar uma missa. O São Cristão saiu quanto à hora, né? De noite, aí, o pessoal vieram para a missa. Só um cuí, cuí, um bê. Era só um torre e um bode que a gente tinha conseguido roubar, né? Vai lá no carro, pegão. Vou, vou, vou! Tchau. Tchau. É o paraíso. O pessoal vem para pescar aqui nessas partes. Aqui onde os peixes gostam. Vai embora essa corredeira aqui. E detalhe, aqui no Barreto, ele só cobra o carro. Ele oferece o serviço de bar e restaurante, mas se você quiser trazer, você pode trazer para fazer aqui. E você só paga 15 reais o carro. Pode vir 100 pessoas dentro de um carro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. É da Jacundá, Aracu, Cabeça Gorda, Cará. Ninguém escutou não. E aí, gostaram do vídeo? Esse foi o nosso dia de lazer aqui no Balneário do Barretinho. Estamos nos despedindo desse lugar maravilhoso, com gostinho de quero mais. Espero que goste. Quem gostou, deixa um like. Compartilha, comenta, nos ajude aí, gente. Vai ser no nosso canal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.